Quase 8 mil moradores de Itabira, no interior de Minas, participaram hoje do maior simulado de fuga já realizado no país. A cidade é cercada por barragens e os moradores receberão treinamento para o caso de rompimento das estruturas. Sobre a falha no aplicativo, a Vale informou que o sistema ainda está em fase de testes e que todos os relatos de erro serão apurados para que sejam então corrigidos, como a gente viu na reportagem. Sobre o volume das sirenes, a mineradora informou que fez a medição do nível sonoro em 49 locais diferentes e que o cruzamento dos dados vai permitir que a empresa faça então os ajustes, caso sejam necessários. O auditor José Alex Nóbrega de Oliveira, que comanda há um ano e meio a alfândega do porto do Itajaí, na zona oeste do Rio, publicou hoje em um grupo numa rede social mensagem apontando uma possível interferência política na Receita Federal. Segundo o jornal O Globo, José Alex Nóbrega foi informado pelos colegas de que estaria para ser exonerado do cargo. Num grupo de um aplicativo de mensagens, o auditor disse que, abre aspas, Forças externas que não coadunam com os objetivos de fiscalização da Receita, pautados pelo interesse público e defesa dos interesses nacionais, estariam interessadas na troca dele, fecha aspas. Ele seria substituído por um auditor de Manaus que não tem passagem por aduana e nunca assumiu um cargo de chefia. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados pediu que a Polícia Federal aprofunde as investigações sobre a morte do chefe indígena Emirá Wayampi. Deputado, a agência oficial da Coreia do Norte divulgou hoje fotos do lançamento de dois mísseis de curto alcance. O ditador... Um sábado de solidariedade, dia de colaborar com o Criança Esperança, parceria da Globo com a Unesco, que apoia projetos sociais em todo o país. E para incentivar a arrecadação, tem o mesão do Criança Esperança neste fim de semana. Quem está lá agora são a Fátima Bernardes, a Ana Maria Braga e se tem a Ana, tem também o Loro. Claro, boa noite a todos! Boa noite, Monalisa! Boa noite, Rodrigo! Tudo bem? Olha, boa noite! O ministro da Fazenda da Argentina, Nicolás do Robne, deixou o cargo hoje. Em uma carta ao presidente Lancusa, atual ministro da Economia da Província de Buenos Aires, vai assumir a pasta. Termina amanhã no Tocantins a Romaria do Senhor do Bom Fim, que há mais de 200 anos atrai milhares de fiéis até a cidade de Natividade. Cidades do interior de São Paulo montaram um sistema de segurança inédito no país. A chamada muralha eletrônica tem como base a troca de informações e está ajudando a polícia a reduzir os índices de criminalidade.